48 horas depois de golear o Bela Vista na Taça Libertadores, o Corinthians de novo no Morumbi com a mesma missão, vencer. Desta vez a portuguesa, numa boa fase com 11 pontos no Campeonato Brasileiro. Apesar das inúmeras tentativas no primeiro tempo, a portuguesa apenas assustou. Aqui, Arnaldo mandou esta bomba na trave. Para variar, Neto nas cobranças de faltas era o grande perigo para o goleiro Enio. O grito de gol da torcida ficou mesmo para o segundo tempo. Paulo Sérgio chutou, Fabinho ainda girou para marcar o gol do Corinthians. 1 a 0. Minutos depois, nesta jogada na pequena área, o juiz João Paulo Araújo marcou o pênalti de Charles em Ezequiel. Neto foi para a cobrança. A bola bateu na trave. Na volta, ele mesmo chutou para o gol. Apesar da comemoração, não valeu. Dos 13 mil torcedores, a maioria, corintianos, ainda esperava outro gol. Mauro, que entrou no segundo tempo, teve a chance. Para desespero da equipe e da torcida, ele perdeu o imperdível. Valia a pena esperar mais um pouquinho. Ainda tinha alguns minutos. E uma cobrança de falta naquele momento era o presente que faltava. O meia-neto, mais uma vez, foi perfeito. Uma marca que faz parte da carreira dele. Final, Corinthians 2, Portuguesa 0. Um resultado avaliado pela sorte e azar do artilheiro do time. Esse pênalti que você perdeu, como é que você classifica? Pênalti bem cobrado, mas sem sorte. A cobrança de falta? Uma falta bem cobrada, com sorte. Legal? Legal. 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 Legal.